Opa! Estamos ao vivo aqui, pessoal. Boa noite. Muito bem acompanhado aqui com o grande Mateus, que já fez altas colaborações aqui para o canal Estatidados, o grande Mestre Mateus aqui. E aí vou fechar aqui o som do YouTube, senão ele dá a microfonia. Beleza, pessoal. Então vamos aguardar aqui a galerinha chegando. Já tem aqui o pessoal assistindo a gente aqui no YouTube, no Facebook. Maravilha. Aí sim. Opa! Hoje o tema é nervoso, hein? O pessoal está se interessando bastante por essa área aí. O aprendizado supervisionado e o não supervisionado acabaram adentrando em várias ciências que não adentravam. Por exemplo, na física, hoje em dia é muito utilizado em redes complexas, o aprendizado de máquina também para entender o comportamento das redes e tudo mais. isso é muito interessante, né? Essa aplicação, né? Ah, com certeza. Bota aí todas as ciências, né? É, e principalmente acho que nesses últimos tempos aí, né? A energia tem que se utilizar, né? Metodos preditivos. Não tem como, né, Tiago? Você pode ver lá no... Faltou energia na Amapá esses dias. Não sei se você viu. Acho que ainda está faltando. Faltou energia o quê? É um apagão. Teve um apagão lá na Amapá. Caramba! É, e aí os caras estão sem energia elétrica. Doideira, hein? Não sei por quanto tempo, é. E aí eu vou explicar melhor na live, vai ficar mais claro aí o que acontece por causa disso. Mas, assim, é algo que precisa ser demandado, né? Você precisa saber o quanto de energia que vai ser gerada para que não falte, né? Senão acontece isso daí. Perfeitamente. Com certeza. E teve um aqui em casa no outro dia. Tava mó doideiro, porque foi na semana aqui da pesquisa operacional, né? E eu ia fazer uma... Na verdade, eu ia dividir, né? Eu com o professor Marcos Santos, ele fazia a primeira parte. Depois, ele fez estruturação de modelos complexos dentro... De forma teórica, né? Estruturação de problemas de forma geral, né? E aí eu entrei com a parte no R, né? De fazer normalização e tal, para você poder comparar e tal. E aí falei dos tipos de normalização dentro do R, né? Padronização, Minimax, enfim. Todos os tipos de normalizações. E aí, quando eu fui fazer, acabou... Quando eu ia entrar, acabou. Sacanagem, parece que eu... Não, não. Podia ligar aqui, que eu não estou a fim de fazer, sabe? Aí acabou. Acabou a luz. Eu falei, caraca, que droga. Aí eu peguei e liguei o... Liguei o... Como é que fala? O Wi-Fi da... Wi-Fi não. O roteador, né? O roteador do celular. Aí roteei pelo celular. Aí consegui fazer, né? Aí depois o do... Faltou luz, porque caiu uma chuva brava, né? E aí também faltou luz. O professor Marcos Santos não mora tão distante, né? E aí faltou luz na dele também. Aí eu falei, caraca... E no meu não voltou, não. Porque o... A gente ia fazer sorteio também, né? A gente chegou a fazer. Só que o meu caiu antes de eu ver o resultado do sorteio. E eles foram sorteados. A gente sorteou três livros, né? Um do... Manual de Análise de Dados, do Luiz Paulo Favre, né? Que é o coordenador do MBA da USP, Data Science Analytics. Sorteou um... Dois do Monte Gomeri, né? Que é um dos autores mais conhecidos aí em controle estatístico de qualidade, né? Um livro de controle estatístico de qualidade e um de probabilidade, do Monte Gomeri. Foi massa, né? Massa. A parceria aí com a editora Gen foi bem legal. Boa. Maravilha, então. Então vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar aí, mas pode ficar à vontade. Tranquilo. E aí, como é que estão as coisas, cara? Pô, o vídeo deu o que falar aqui no Statistão, a galera curtiu demais. Nossa, eu... Estatistão é muito boa, cara. Eu ouvi, o pessoal gostou bastante mesmo. Teve... Nossa, teve mestrando que veio falar comigo, eu fiquei até com vergonha, sério. Teve mestrando que eu chamo do LinkedIn, tipo assim, ô, sou da engenharia química, tal, tô... Não, mas tu é mestre também, pô. Quem passa a palavra é mestre também, pô. Não passou por aquele processo, né, tu ainda, mas vai passar, é claramente aí que você gosta da pesquisa, né? Vai passar aí por todo o processo de mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, com certeza. Não, vai, vai, com certeza. Tô pensando no CMBA lá, hein, Tiago? Da data science da USP, pô, vai ser massa, vai ser muito bom, porque, assim, não é porque eu tô fazendo parte do corpo docente, não, né? É, óbvio, e eu sou o professor que, pior, né, óbvio, felizmente. Ah, nada, para, cara. Porque, não, felizmente, porque, pô, só tem monstro, cara. Tem a professora Adriana Silva, né, que é também aqui colaboradora do Estatidades, né, ela tem um playlist aqui de modelagem sensacional, né? Os vídeos que mais bom botão delas aqui, né? Então, ela tem também a iniciativa dela, da Isene Rox, é professora da FGV, né? Tem o professor Marco Santos também, que toca a pesquisa operacional comigo, né, a casa, que a gente tá, inclusive, agora com, acaba hoje, né, as inscrições para a casa, eu vou falar um pouco depois, e ele é professor do Instituto Militar de Engenharia, né? E ele tá lá também na USP, na parte de pesquisa operacional também, né? Tem o professor Luiz Paulo Favre, que é autor do Manual de Análise e Dades, que é fantástico, né? O cara, ele não, ele também tem livro de pesquisa operacional, o cara é um gênio, né? O cara é bom pra caramba. Tem, pô, o professor Filipe Belo, também sensacional. Tem o professor Marcos Lupe também, que fez a live aqui com a gente também, né? Que ele coordena vários MBAs lá na USP também, de manufatura, é digital também. Tem, mas quem? Cara, tem muita, muita gente, cara. Tem muita gente boa, é sensacional. E assim, a maior parte deles vivenciou tanto as duas partes, né? Tanto a academia quanto o mercado, né? Então, vai ser muito aplicado, entendeu? Então, vai ser algo bem, bem legal, assim, o pessoal gosta bastante do R, né? Tem pessoas que gostam do Python também, né? Então, acho que vai dar uma... Mesclada aí. Uma particularidade e também um mesclado, né? Vai ser bem interessante aí. O pessoal vai aplicar bastante também. Não vai ficar naquela coisa só teórica, né? E vai ser bem, bem legal mesmo. Vai ser muito maneiro. Eu queria fazer, mas como eu não vou conseguir me reprovar, não, eu imagino. Vou receber a minha prova, pô. Então... Já era. Eu queria, mas pô, não dá, né? Aí eu tive que escolher. Senão eu ia fazer também. Pô, deve ser... É bem legal mesmo. Eu gosto mesmo de aplicar. Ah, muita gente, né, veio me perguntar sobre o MBA, né? Inclusive, vou deixar o link aí para o pessoal. Vou botar aqui. Aí, botei aí, pessoal. Nessa hora o pessoal demora um pouquinho para chegar mais por causa da... Aham. Trabalho e tudo mais. Não é. Então, tranquilo. É um pouco mais complicado o horário, mas a gente vai batendo um papo aqui. Aham. E botei aí o link do MBA, para quem quiser dar uma olhada. A gente vai ter também uma outra live, né? Depois aqui da tua. Vai ser também uma live de índice de preços, né? Eu acredito que você deva gostar também, né? Porque essa área do setor de energia, né? Você tem que trabalhar um pouco, né? Vai ser bem legal. Vai ser condutora em economia, né? Um amigo meu que trabalhou no IBGE comigo. É o Paulo. Vai ser bem massa. Vai brincar legal, então. Vai, vai ser bem legal. Show de bola. Bom, é... Então, só esperar mais uns três minutinhos aí. Tranquilo. E a gente volta aqui. Show de bola. Tá. E o pessoal do grupo de pesquisa lá que eu participo na Unesp, fora ciência de dados, né? Aplicada a dados energéticos, a galera trabalha também com visão computacional. Chamou eles, não? Chamou eles, não? Cadê eles? Tem um amigo meu aí assistindo. Ah, é? Do grupo. Não sei se dá pra ver. Manda um oi aí. O que que você falou do grupo de pesquisa de vocês? Vocês trabalham com que linha lá? Então, trabalham com ciência de dados aplicada a dados energéticos, né? E também a parte de visão computacional, né? Que é aqueles métodos, né? Eu não entendo direito porque eu não tô nessa parte, mas... Detecção de borda, sabe? Coisas desse tipo. E aí a galera agora tá aplicando, tá tentando juntar... É, então, tá tentando juntar energia com isso. Então, tipo assim, detecção de falha em plantio de cana-de-açúcar, por exemplo. E aí vai lá e identifica a borda. Aí o Leonardo falou aí. Olha aí. Olha aí, boa tarde, pô. Tem que prestigiar um amigo aqui, pô. Show de bola. Maravilha. E, cara, realmente, né? Tem muita aplicação, né? E como vocês são doidos aí por energia, né? Vocês vão querer aplicar em tudo. Bem legal. Quem é muito bom nesse aspecto de deep learning e tal, tem um professor da Universidade Federal de Goiás, que agora não tô me lembrando o nome. É professor, vai. Eu vou lembrar até o final, eu lembro. Mas tem uma referência também no LinkedIn que compartilha vários cases de deep learning e tal. É o Saulo Catarino, né? Ele tem aqui uma playlist também sobre visão computacional também. É bem legal. O cara tem muita... Os alunos dele mandam muitas pox, né? Então, é bem massa, assim, os projetos, né? Tem um rapaz também chamado Cabelo também, que ele é referência também na área de visão computacional. Então, tem algumas pessoas... Tem um canal, né? Tem um canal de... Que, inclusive, é desse rapaz que eu não tô lembrando o nome. É da Universidade Federal de Goiás. Deixa eu ver aqui se eu... Cara, não sei como é que eu esqueci. Cara, é bom pra caramba. Ele recebeu, junto com vários carinhos do iFood também, o Sandor Caetano, o... Rapaz, aí tô precisando tomar remédio pra memória, hein? Tá difícil, hein? Tranquilo. Cadê? Universidade de Goiás. Fecha a porta aí, por favor, mãe. Fecha a porta aí, por favor, mãe. Já tá online, já. É... Aham... Putz... Eu esqueci o nome dele. Pô, falei com ele no outro dia. Ele tem um canal de Piranha em Brasil. Deixa eu ver se pelo canal eu consigo... Caraca, aí sim. Piranha em Brasil. YouTube. Recentemente também, Thiago, abriu um... Ó, vou mandar o canal dele. Manda aí, manda aí. Tem um amigo meu que ele faz computação na Unifesp, né? E aí ele trabalha com... Ciência da Computação já tá pra se formar. Trabalha com ciência de dados também. Ah, ele teve... Teve a gente... Ele teve a ideia, na verdade, de criar um site, né? Pra gente fazer uns artigos pequenininhos, né? Explicando algumas coisas. E aí a gente tá... Tá brincando lá. Toda sexta-feira, Tamu. Boa. Depois manda... Manda o site aqui também pra gente divulgar. Aham. Acho que tá no... Tá na bio. Acho que tá aí na bio. É datml.com.br. Bem legal. Bastante... Toda sexta-feira a gente tá soltando um artiguinho lá. Boa. Se eu não me engano é Anderson Gomes. É Anderson algum... Anderson eu tenho certeza que é. Agora... Deixa eu ver aqui. Anderson... Deep Learning Brasil. Pior que ele não bota... Eu achei o canal, mas ele não bota o... Ele não bota o nome. Ele não bota o nome nem o linkedin aí. É... É Anderson Gomes, eu acho. Se eu não me engano. Não tô conseguindo achar aqui. Deep... Aqui, Anderson Soares. Ah, agora foi. Custou, mas foi. Consegui. Não preciso pedir desculpa. Tá aí, Anderson Soares. Quem quiser saber de Deep Learning, né? Tem o Deep Learning Brasil, que é um canal no YouTube aqui muito bom, tá? Vale muito a pena vocês conhecerem, tá? Boa. Então, mestre, vamos... Vamos dando início aqui. O que você acha? Beleza, fechou. Boa. Então, cara, queria te agradecer, primeiramente, né? De você vir aqui... Não, primeiramente, de você ter feito aqui um vídeo sensacional, né? Que bombou pra caramba de redes neurais, né? O pessoal gostou bastante, né? Perguntou. Fiz várias perguntas aqui. Te mandei, né? As perguntas. A repercussão foi muito legal, né? Obrigado mesmo, né? E... Pô, é um grande prazer te receber aqui também, pra essa live. Esse tema que é tão relevante hoje, né? Como eu falei, né? Aprendizado de máquina, a gente tá usando em tudo, né? Até mesmo na física, né? Então, é muito relevante. E pro cenário de energia também, né? A gente tem várias aplicações que você vai conseguir falar muito melhor do que eu, obviamente. Então, por gentileza aí, se apresenta o meu de mente. Beleza, eu vou... E vamos meter bronca aí. Vamos falar aí de aprendizado supervisionado no cenário energético. Por gentileza. Brasileiro. Com vontade. Fechou. Pode compartilhar a tela? Por favor. Olha aí, o Leonardo falou bem interessante esse blog que o Matheus citou. Já me ajudou bastante. Boa. Manda aí o link do blog aqui no private chat, por favor, Matheus. Vou mandar. Tá na apresentação o link? Peraí, peraí. Não, não tá não. Peraí. Manda aqui que eu coloco lá, porque se você mandar direto, o YouTube bloqueia. Beleza. Aí, botei aí. Vou compartilhar aqui. Vou compartilhar aqui. Boa. Tá dando pra ver? Tá, tá dando pra ver. Fechou. Deixa eu ver aqui se não dá pra... Olha, ficou legal aí, hein? Olha, ficou legal aí, hein? O aluno do Estatidade. Ficou de bola. Obrigado. Nada. Então, pode começar, né? Tá dando pra ver de boa. Beleza. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre... Sobre como o machine learning, né? Tá sendo aplicado no cenário energético brasileiro e também no mundial, né? Boa. Então, eu vou estar dando uma contextualização geral do que está sendo feito, tanto aqui no Brasil como fora. Falar de algumas aplicações que o machine learning está sendo realizado, né? E depois falar também um pouco do paper recentemente que eu publiquei, né? Com os resultados da minha segunda pesquisa. Ficou bem legalzinho. Então, meu nome é Matheus. Eu sou atualmente graduando de Engenharia de Energia na Unesp. Comecei no ano 2017. Eu estou no meu quarto ano. E espero, né? Ano que vem me formar. Com certeza. Tranquilo. E aí, sou formado em técnica mecatrônica pelo Centro Universitário ENIAC, que fica em Guarulhos. E tenho curso de eletricia de manutenção pelo SENAI Guarulhos também. Sobre a minha atuação profissional, né? Eu comecei a minha carreira em 2014, quando eu tinha 15 anos. Fui jovem aprendiz, né? Na Zebra Bonveri. É. Fui jovem aprendiz na Zebra Bonveri, que é uma empresa de energia automação. Então, basicamente, a empresa trabalha com... Para fazer disjuntor, trabalha também com energias renováveis, trabalha com várias coisas assim. E isso acabou me incentivando, né? A buscar o curso de Engenharia de Energia, né? Acho que as experiências que eu tive lá dentro da BB acabou me levando pra esse lado. O meu irmão, ele é formado em Engenharia Elétrica pelo Cefete, né? E ele tem mestrado dele em Física Instrumental, né? Pela CBPF. Que legal, Márcio. É Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. É bem massa. Depois te apresento. Fechou. Então, aí, fiz o primeiro ano da faculdade, em 2017, tranquilo. No final de 2018, o professor que me deu computação, né? Me convidou pra começar a fazer pesquisa, né? E até então, eu não sabia nada. O que era inteligência artificial, o que era machine learning, não sabia nada. Até começo de 2018, né? Enfim. E aí, na verdade, ele disse isso pra mim no final de 2017, né? Aí, no começo de 2018, ele veio com um projeto na minha mão. Falou assim, ó, Matheus, vamos mandar pra FAPESP? Semana que vem eu tô mandando. Falei, meu Deus do céu. Mas eu não sei nada, tal, tal. Ele falou, ah, você vai pegando tal. Eu falei, ah, beleza, então. Aí, a gente mandou pra FAPESP o projeto. E, felizmente, foi aprovado. E, em maio, eu comecei a trabalhar nessa linha de pesquisa, né? Com uma base de dados da ISO New Angled. Que era uma base que o intuito era realizar a previsão de potência elétrica, né? De uma estação de lá. E aí, você tinha várias features, né? Tipo, umidade, temperatura. E aí, você utilizava pra poder prever a potência, né? Era uma base mais simples, assim. Digamos, era como se fosse um... Como é que eu posso falar? O Titanic da energia, tá ligado? Mais ou menos isso. Simplificando aí. Mas é uma forma de aprender, né? Eu acho que tudo é válido aí no começo, né? E em 2019, né? Coloquei errado aqui sem querer. Eu entrei na empresa Júnior, né? Onde a gente fez alguns trabalhos aí de analíticas, né? Da parte de energia pra algumas empresas. Mas mais questão de visualização. Nada muito parte de modelagem, né? Em si. E também cuidei um pouco do setor financeiro, né? Até atualmente. Então, é isso daí. Um pouquinho de mim, né? Boa. Muito legal. Então, falando um pouco do grupo de pesquisa, né? Da Unesp. Eu falei um pouquinho aqui. Mas vale reforçar, né? Então, o Visor, né? É o Visualization Image and Smart Energy Research. É um grupo de pesquisa, né? Da Unesp de Rosana. Que foi criado justamente em 2018. Quando eu comecei a fazer minha pesquisa, a gente criou o grupo. Porque, não sei se eu falei aqui, mas o campus que eu estudo da Unesp de Rosana, Thiago, ele é um campus muito novo ainda, né? Então, assim, tem um curso... Na verdade, tem um curso de turismo faz tempo. Acho que desde 2003. Se eu falei errado, eu desculpa se alguém do turismo está assistindo. Mas o curso de Engenharia de Energia começou em 2014. Então, é um curso novo. Eu sou da quarta turma, né? No caso. E aí, o nosso grupo de pesquisa de lá começou em 2018. Junto com alguns pós-graduandos da FCT, né? Que é do campus de Presidente Prudente. Que, inclusive, o Theo, né? Você deve conhecer o Theo. Ele estudou lá na FCT, mas faz alguns anos. É. Ah, fera demais. Conheço. Ele é professor, colaborador que também está te dado. Chore, bom. É. Ele estudou lá. Eu não conheço ele, mas eu... Pessoalmente, assim, né? Mas eu vi algumas coisas dele. Eu vi que ele era da FCT. Eu falei, caramba, que legal. Ah, legal. Enfim. E aí, a gente trabalha, né? Basicamente, nessas áreas aqui que eu já tinha falado. Que é ciência de dados, processamento digital de imagens, assessoramento remoto. E modelagem inteligente aplicada à energia, né? Então, falando um pouco do cenário energético do Brasil. Já peço perdão por esse gráfico de setor. Já peço perdão. Não foi você que fez, né? Então, tá certo. Não fui eu que fiz. Por incrível que pareça, Thiago, ó. Aí já prova o quanto profissional que está precisando aí do setor, né? De energia, né? Isso daqui é um gráfico do balanço energético. A puxa de detalhe, né? Isso daqui é um gráfico do balanço energético nacional 2019. Então, que está do Ministério da Energia. Para você ver como é que é. Toda vez que eu vejo alguém compartilhando esse gráfico aí, ó. O Leonardo, eu acho que está participando da Semana da Engenharia essa semana. O pessoal, tudo mostra esse gráfico. Dói meus olhos, hein, Thiago? Mas é complicado. Mas, assim, falando agora no geral, né? Fugindo um pouquinho aí dessa visualização. No Brasil, né? A gente sabe que as renováveis, né? Estão prevalecendo cada vez mais no setor energético nacional. Como pode ser visto nessa imagem, né? A hidrelétrica aí, hoje, né? A gente depende da fonte hídrica, né? A gente sabe que tem Itaipu aí, por exemplo, contribui com... Essa informação é a única que a gente consegue, né? É. Porque o resto aí, tudo... Complicado. Tinha que ser um grafiquinho de barra, tranquilo. Verdade. Mas aí é complicado. Mas, enfim. As hidrelétricas, né? São o que está mais prevalecendo hoje, né? No setor, né? Não tem... É inegável falar, por exemplo, Itaipu aí, Que produz, acho que, cerca de 20% da energia do Brasil. Então, hoje, as hidrelétricas, elas... Elas carregam, né? A energia que a gente tem. Então, quando não está chovendo, É ruim, né? Pode acabar faltando energia e... E etc. E aí, a gente tem as outras fontes aí, Como a nuclear, a solar, A eólica, que vem crescendo muito ultimamente, Principalmente no Nordeste do Brasil, Cerca de 86% da energia provinda do Nordeste, Vem da energia eólica hoje. Então, é uma fonte importante. Tem a biomassa. Então, aí a gente vê que a diversificação, né? Geral do cenário do Brasil hoje, né? Aí, gás tem 7,5, né? Gás natural. Gás natural, 7,5. 1%, é. Então, está sendo cada vez mais importante aí, né? Fazer pesquisas, né? Na área das renováveis no geral. Acho que não só no contexto de... Vai ter uma live de... Falando sobre... Olha o gás, né? Ciência de dados em... Sim, sim. Pode sair também. Vai ser bem legal. Lá no... É, então... Lá no IMPA tem bastante pesquisa, né? Também que o pessoal está fazendo, Principalmente com a Petrobras, né? Na questão do petróleo, Na questão de ver como é que é a melhor forma de extrair, né? Eu não conheço muito, mas... O pessoal lá mostrou. Tem bastante coisa interessante aí sendo feita. Essa é estatística na V também. Para você perfurar o poço de petróleo, né? Porque aquilo lá é muito caro, né? Nossa senhora! Os elementos para extrair, né? É muito caro. Então você não pode sair perfurando tudo, né? Então tem que... Todo um estudo, não só estatístico, Também da parte da geografia do local, né? E tudo mais. Tem todo um estudo técnico a ser feito, né? Bem complexo. Nossa, é uma coisa que não é tão trivial, assim. Bastante coisa de engenharia civil, né? Então tem que tomar cuidado. Enfim. E aí aqui, finalmente, né? Vamos para o que interessa falar um pouco das aplicações Do machine learning do cenário energético. Basicamente, para que a gente utiliza, né? A gente pode utilizar o machine learning, né? Para a previsão de espaço de energia gerada, Que é basicamente a potência que, por exemplo, Uma hidrelétrica gera, Um parque eólico gera, E etc. A gente pode auxiliar na determinação das tarifas, Dos preços, principalmente o mercado livre de energia, Que está sendo aplicado aí. Tem aqueles modelos que eu não conheço muito ainda, Mas é o New Wave e o Decomp, Que hoje determinam o preço, né? Da energia. São modelos de otimização, Que eu não conheço muito, Mas que hoje determinam o preço de energia, Com base em várias variáveis, Como, por exemplo, Se não estiver chovendo muito, Vai aumentar o preço da energia. Então, o machine learning pode ser aplicado nessa área também. Eu já conheço um rapaz que trabalhava com leilão de energia, né? De repente, ele fazia sentido depois até te apresentar também. Ele falava bastante comigo também. Ele é bem dessa área também. Depois eu vou fazer esse networking aqui. Show de bola. Enfim, aí também tem a área que é a que eu venho trabalhando, E algumas outras pessoas também vêm trabalhando, Por isso que eu deixei em negrito, Que é a predição de potência elétrica gerada pelas fontes renováveis, Então, eólica, solar, hídrica e outras, né? A energia que será distribuída ou vendida, Como já foi dito, né? No auxílio do preço. E também uma coisa muito interessante, Detecção de distúrbios nas redes de energia e turbinas. Recentemente eu vi até uma vaga no LinkedIn, Tiago, que abriu na Rio Energy, faz um tempinho já, Que os caras queriam cientistas de dados Para detectar, né? Imprevistos que fossem ocorrer nas turbinas dos parques eólicos. Então, tipo assim, quando a turbina parasse, Poder avisar, né? E aí eles queriam alguém que testasse os modelos aí, Botar assim, plantar... IoT, né? É, é, IoT também. Então, testar o máximo de coisa possível, Porque é complicado, né? Se para a turbina lá, para de gerar energia, né? No parque eólico. Então, é importante. Então, os objetivos, né? Basicamente, são identificações de falhas, Planejamentos financeiros, Então, lucros das vendas de energia e planejamento de contratos também. E o planejamento energético mais seguros e confiáveis Para auxiliar no despacho de energia do Sistema Interligado Nacional. Isso daqui vai ficar mais claro aqui no próximo slide que eu vou mostrar. Aqui a gente tem... Agora eu vou explicar. Aqui a gente tem o Sistema Interligado Nacional. Então, você pode ver que ele é todo interligado. Então, por exemplo, se falta energia que vai mandar para a rede em algum lugar, Vai acabar faltando em outro. Justamente por essa interligação. Então, é muito importante saber o quanto de energia que pode ser gerado Para que não falte. Então, é provavelmente isso que ocorreu, por exemplo, no Amapá. Provavelmente, eu não sei exatamente que fonte híbrida Ou que fonte que prevalece lá. Mas, provavelmente, estava ruim a geração. E aí, acabou faltando justamente porque não tinha tantas linhas de transmissão. Como pode ser visto aqui mais para o norte. Que são interligadas ao Amapá. Então, é isso. Então, por isso que é importante saber o despacho de energia que vai ser gerada. A potência que vai ser gerada. Então, já falando um pouco mais do que eu trabalho no grupo de pesquisa, Eu trabalho com a previsão no cenário eólico. Então, por que é importante fazer isso? A gente sabe que, hoje, a energia eólica é a segunda fonte com maior capacidade instalada no Brasil. Especialmente no Nordeste, como foi visto no começo lá no gráfico que eu mostrei, da capacidade instalada. E a gente sabe que, basicamente, a fonte de energia eólica é uma fonte híbrida de energia. Então, por exemplo, se não venta, não vai ter energia. Se venta, vai ter energia. Então, é necessário a gente saber, identificar padrões e ver o que pode ser feito. E aí, que abordagens que podem ser utilizadas nesse cenário? O aprendizado supervisionado, onde a gente testa vários modelos de aprendizado de máquina conhecidos. Ou até mesmo time series, que você pode usar um Arima da vida, um Hot Winters, um Sarima, e ver o que é melhor a ser feito, e modelar, e tudo certinho. Eu trabalho na parte de supervisionado, mas é algo também que dá para ser aplicado nesse setor pelos papers que eu vejo aí da área. E aí, as ideias principais são realizar a previsão do vento em distintos horizontes de tempo. Ou seja, para um dia, ou para uma hora seguinte, para a gente ter uma noção de quanta potência elétrica vai ser gerada. Ou até mesmo a previsão da potência elétrica gerada por um parque eólico. Então, a velocidade do vento é captada por um instrumento que se chama anemômetro. E aí, ele mede os metros por segundo que está ventando no lugar. E aí, com esses dados do anemômetro, você pode utilizar para prever, por exemplo, a potência elétrica gerada. E isso é um dos exemplos que eu mais gosto de dar, Tiago. Principalmente para correlação. Porque correlação, a gente sabe que tem que ter causalidade. Então, esse é um exemplo que eu gosto muito de falar. Por exemplo, quando você tem mais vento, obviamente, você vai ter mais energia sendo gerada. Agora, quando você tem menos vento, você vai ter menos energia sendo gerada. Especialmente na energia eólica. Enfim. E aí, aqui a gente tem algumas features... Está dando para ouvir aí? Você quis dizer que tem a associação, mas não necessariamente tem a causalidade, né? É isso? Isso, isso. Legal. Tem a associação, mas não necessariamente tem a causalidade. É, justamente, 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 isso mesmo. Porque não vai ficar... Por exemplo, a correlação, você não vai colocar lá, vai dar 0,99. Justamente porque tem resíduos, né? É a terceira variável que está influenciando ali também, né? Sim, temperatura, pressão, tudo influencia, né? Bastante coisa influencia. A correlação só indica que elas estão caminhando em sentidos... No mesmo sentido ou em sentidos opostos, né? Mas... Isso, isso. Se uma causa provoca a outra, isso não... A correlação não diz. A gente não consegue implicar de imediato a correlação com causalidade. Porque pode ter uma terceira variável também que está fazendo essa... Que está atualizando. Que não é o vento, né? Então... Sim, exatamente. A temperatura, né? A umidade, por isso que a gente... Aí vem para o próximo slide, né? Aí você falou esse próximo slide aqui, né, Tiagão? Boa. As features, né? Que são utilizadas no contexto. Então, a gente pode utilizar, né? A temperatura, a umidade relativa do ar, que é dada em porcentagem, a pressão, a velocidade do vento e a potência, né? E aí depende do que você vai fazer, né? Tem como prever a velocidade do vento, mas tem como prever também a potência elétrica. E aí, por exemplo, a velocidade do vento, você pode utilizar, por exemplo, a temperatura, a umidade e a pressão. A direção também é outra variável que pode ser utilizada. E para a potência elétrica, você pode utilizar essas outras variáveis, né? Temperatura, umidade, pressão e velocidade do vento. Então, é... Ah, isso daqui eu já falei, né? Então, no caso de Machine Learning, você pode utilizar modelos de regressão, né? Então, o Randall Forest, Gradient Boost, NGG Boost, Ada Boost, outros. E no caso de Time Series, Arima, LSTM, Sarima e vários outros aí. Então, aqui, já entrando no... Só um negócio que o Carlos Daniel falou aqui, ó. Parabéns pelo canal, ótimo trabalho. Então, eu queria ressaltar aqui também, né? Que o parabéns tem que ser para o Matheus, né? Porque o Matheus e os professores colaboradores que fazem os tatidades, né? Então, parabéns aí. A gente estende aí ao Matheus e aos professores colaboradores daqui do canal. Obrigado, né? Valeu. Show de bola. E já adianta aí para deixar o like também para a gente, para ajudar aqui o canal. Beleza. Show. Show, show. Boa. Então, esse daqui já é o paper, né? Que recentemente foi aceito na IEE, né? Latin American Transactions. Foi um trabalho que eu realizei na minha segunda iniciação científica. Basicamente, Tiago, na primeira iniciação, né? Eu não contextualizei tanto, assim, né? Eu realizei a previsão de potência elétrica numa base lá que eu tinha falado, né? Que é tipo o Titanic da Energia. Enfim. E aí, na segunda... E essa base é pública? Isso. É uma base pública. Depois eu vejo o link certinho. Procuro o link certinho para deixar aí. Enfim. E aí, esse trabalho aqui foi da minha segunda iniciação científica já. Que eu pensei, assim, é... Ah, quer saber? Eu vou tentar utilizar alguns dados reais, né? Meu, pra... Pra ver como é que é a coisa mesmo, né? E aí, eu peguei dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Da estação meteorológica que fica mais próxima ao parque eólico. Pra poder estimar, né? A velocidade do vento. Em três parques eólicos do Brasil. E aí, essa pesquisa, né? Teve a colaboração também de um pesquisador da Universidade do Porto. Lá em Portugal. Por isso que tem o simbolozinho aí do InescTech. E aí, a gente desenvolveu, né? Tudo. Ficou um trabalho bem legalzinho. E, felizmente, foi aceito aí. Top. Então, aqui tem um sumário aí, né? Do que vai ser apresentado, né? Do que foi feito. Então, a gente tem uma introdução. Descrição do problema. Peplining. Algumas métricas estatísticas básicas. Análise exploratória de dados. Modelos preditivos. Tuning de hiperparâmetros. Pré-processamento. Engenharia de recursos. Métricas de validação. Resultados e discussões. E conclusões e colaborações. Então, repetindo novamente, né? Que a energia eólica está crescendo muito no Brasil. Então, precisa ter mais plano e auxiliar no mercado de energia. Não vou repetir isso daqui, porque eu já falei. Senão, vai ficar cansativo. Enfim. Então, vamos para a descrição do problema. Então, o tema, né? Basicamente, é realizar a predição de velocidade do vento em parques eólicos do Nordeste. A partir de uma análise comparativa de modelos de aprendizado de máquina. Então, é importante realizar isso. Justamente porque a energia eólica é uma fonte híbrida de energia. E ela gera. E a gente tem a geração de energia de forma irregular, né? Justamente porque o vento varia ao longo do dia, né? Então, especialmente no Nordeste, por exemplo. A gente tem um período que se chama período de safra dos ventos. Lá não varia, né? Lá não tem, né? Não, não. Varia, mas tipo assim. É um padrão, né? É um padrão, né? Que é incrível, né? É meio incrível, assim, de se dizer, né? Depois eu posso até mostrar um gráfico aqui que eu fiz. Não tá nessa apresentação, mas tipo... É incrível porque todo o segundo semestre de todos os anos, dos últimos, acho que quatro ou cinco anos, a energia eólica, tipo, no Nordeste bateu recorde. É incrível. E você olha o gráfico, coloca 95% de... O intervalo de 95% de confiança e sempre tá lá que é o segundo semestre do ano. Mas, assim, mesmo assim, é importante, né? Pra... Justamente na questão do espaço. Legal. Então, as bases de dados, né? Que eu trabalhei foi o parqueólico de Morro Chapéu do Sul, parqueólico de Praia Mansa e parqueólico de Mangue Seco, que são três parqueólicos do Nordeste, um da Bahia, um do Ceará e um do Rio Grande do Norte. É o repositório, né? Que eu peguei é o do Instituto Nacional de Meteorologia. E as features utilizadas, eu utilizei a temperatura média diária, a umidade relativa diária, e a velocidade média do veículo diário do período de 2010 até 2013. Por que que eu peguei esse período? Porque esse período eu vi que os dados, eles estavam mais, digamos assim, não tinha muito resíduo. É, não tinha muito resíduo, assim. Tava melhor pra se trabalhar. Ah, então eu falei assim, ah, eu acho que é melhor pegar dados muito antigos pra testar do que pegar e tá meio zoado, né? Inclusive, fala aí, ô, Instituto Nacional de Meteorologia, vamos coletar os dados mais bonitinhos aí, porque fica difícil, né, também. Mas, enfim, pra uma pesquisa eu achei... É, então... Ah, não, até que não. Não teve muito data cleaning. Não teve muito dado faltante também nesse caso, né? Nesses quatro anos, né? Mas quando eu peguei mais recente, tava meio zoado, assim. Muito dado faltante. Tipo assim, 20% de dado faltante. Então, aí fica complicado. Beleza. Então, aqui tá o pipeline metodológico. Então, a gente fez o web scrapping dos dados, né? Ah, eles não disponibilizam, não? Você fez o... Eles não disponibilizam o arquivo? É, eles disponibilizam o arquivo, assim, mas aí tem que coletar, né? Enfim. Como assim? Não entendi. Eu coletei. Eu coletei por um... Por que você fez um web scrapping? Então, como é que eu... É, eu fiz uma gambiarra. Ah, o web scrapping é outra forma de falar. Mas, no meu ponto de vista, lógico, o web scrapping é quando você pega direto os dados da web, né? Sim. Eu coloquei aqui, mas... Acho que eu coloquei de forma equivocada, né? Enfim. Ah, não. É porque você não fez uma raspagem do site, né? Você já... É, eu não fui lá. Já tinha o arquivo lá e você fez o download, é isso? Isso. É, eu não fiz isso. Tipo assim, tinha o... Eu abri lá, aí eu copiei por um... Por um... Como é que fala? Para um bloco de notas para passar para o Excel depois. Foi isso que eu fiz. Ah, tá. Entendi. Eu não fui lá e baixei um XML, por exemplo. Um CSV direto, né? Fiz manual lá. Tranquilo. Fiz manual. Tá bom. Tranquilo. Web scrapping é justamente isso, né, Tiago? É quando você puxa da web direto, né? Por exemplo, com o data web, né? Lá do Python, tudo. Beleza. É. Coloquei de forma equivocada, perdão. Não, tranquilo. Enfim. E aí, a gente realiza a limpeza e tratamento de dados consistentes. Então, nessas bases, né, exclusivas, tinha poucos dados faltantes. Se eu não me engano, em duas bases tinha seis dados faltantes. Então, é muito pouco, né? Tranquilo. Em uma não tinha, acho que nada. Se eu não me engano, era isso. Realizamos uma breve análise exploratória dos dados, né? Para explorar, né? Correlação e outras coisas. Realizamos o pré-processamento, né? Que é importante, né? Ou você usa o standard ou o min-mass, né? Min-maximo, que você diz. Depois, aplicamos os modelos expositivos, né? Que foram aplicados na pesquisa. Realizamos o túnel dos hiperparâmetros, né? Utilizando uma abordagem chamada Rundle Search. Que você deve conhecer, né? Que você seta lá e ele retorna o melhor pipeline. É. De forma randômica, né? Ele testa todas as possibilidades. Eu preferi usar o Rundle Search porque no Grid Search demora muito, às vezes, para processar, né? É complicado. Mas uma estratégia que eu gosto muito também de utilizar, por exemplo, é... Por exemplo, para modelos de Ensemble, você tuna o número de árvores, por exemplo, com o Grid Search. E no Rundle Search, você tuna os outros hiperparâmetros. É uma estratégia boa também para ser utilizada. Normalmente, dá bastante certo. E, por fim, chegamos na previsão do fluxo de vento. Então, aqui, não tenho muito o que falar, né? São métricas e estatísticas básicas que a gente tira lá no ponto de Scribe do Python. Daqui é do parqueólico de Praia Mansa. Acho que eu não tenho muito o que comentar. Você vê que os valores máximos e mínimos estão aí em algo aceitável, né? Tipo, 0,33 e 5,43. Então, vale ressaltar também que uma coisa interessante a se levar em conta, quando a gente faz pesquisa nessa área, é levar em conta que algumas turbinas, elas têm limites de operação, né? Então, se der determinada velocidade do vento, por exemplo, mais que 8 metros por segundo, não vai mais gerar energia. E se der menos que determinada velocidade do vento, também não vai gerar energia. Então, é interessante levar isso em consideração, né? Na hora de realizar a previsão. Boa. Então, aqui, né? Então, aí, como foi 5 vírgula alguma coisa, não teve problema, né? É, exatamente. Aí, aqui, uma breve análise exploratória. Eu coloquei só dois gráficos de dispersão, né? Que é basicamente para a gente ver, né? A relação entre duas variáveis quantitativas, que é o grau de linearidade. Então, aqui tem um gráfico da umidade com a velocidade do vento, que você vê uma certa correlação positiva, né? E aqui... Negativa, né? Negativa, perdão. Nossa, viajei. Viajei, verdade. Positiva é quando é para cá, negativa é para cá, certo? Negativa. E aqui, positiva, né? E aí, você vê, né? Que, por exemplo, tem um certo padrão, né? Que quanto maior a velocidade, maior o vento. Mas não necessariamente, porque está bem disperso aqui. E aqui, a mesma coisa, né? Você vê que quanto maior a umidade, menos vento. E quanto menor a umidade, mais vento. Só que, também, um pouco disperso. Se eu não me engano, essas correlações... Não deram tão boas. Tinha dado, acho que 0,6 e 0,4. Não ficou uma coisa tão... Sério? Parece tão... Então, é porque... É porque aqui a... Parece tão linear, hein? É porque a imagem está mais... Deve ter bastante alt-line, então, né? Tem, tem. Até que tem. É porque a imagem está meio... Como é que eu posso dizer aqui? Eu diminuí, né? Ela está meio... Menor, né? Assim. E também, a gente deixa assim, né, Tiago? Vale ressaltar para ficar mais bonito no paper, né? É interessante deixar bonito. Mas não ficou tão boa e eu ressaltei isso no paper. E quem quiser ler, eu vou deixar o link aí. Que é importante falar a verdade, né? Eu gosto de falar a verdade. Então, os modelos preditivos que eu testei, né? Foi o famoso Randall Forest, né? Então, a RNA, né? Que é a Multilayer Perceptor. Que, inclusive, eu comentei aí no vídeo que eu fiz para o Start Dados aí. Expliquei um pouquinho. E o aumento extremo de... E o aumento do gradiente. Que é o gradiente bushing. Nossa, fui falar o aumento extremo de gradiente, que é o XG bushing, né? Que eu estou trabalhando na pesquisa de agora, né? Que eu estou fazendo agora. Então, toda hora eu leio coisa do XG bushing, então. Mas eu usei o gradiente bushing, né? Nesse caso. Então, para o túnel dos hiperparâmetros, né? Depois de realizar a seleção das features, né? Fazer um monte de teste. A gente usa o Random Search, que ele testa todas as combinações adatórias dos hiperparâmetros através de um número de amostras definidas. Então, você seta lá, né? Por exemplo, o número de poda. Número de quebra, número de árvore, seta, vários intervalos lá. E aí, eu utilizei uma cross-validation de cinco partições, né? Para generalizar melhor no dataset todo. E um número de interações de 20, né? Do Random Search. E aí, ele retorna, né? Para a gente, o melhor pipeline para o modelo, né? Melhor... Fica algo melhor do que fazer manual. Mas também tem outras abordagens, né? Inclusive, no... Semana retrasada, se eu não me engano. Tem um amigo meu que escreveu também de outras abordagens que podem ser utilizadas para turno de hiperparâmetros, como, por exemplo, o By Search. E outras, né? Também. E aí, vale ressaltar que para a gente escolher, né? A melhor abordagem para o turno de hiperparâmetros é importante ver o que você está fazendo, o tamanho do seu dataset. Enfim, não tem uma... Como é que eu posso dizer? Regra de bolo. É, não tem uma regra de bolo, né? Você tem que testar... Lógico, por exemplo, você não vai usar um Grid Search num Big Data, né? Você vai ficar rodando até... Ou, por exemplo, num modelo de Deep Learning, né? Não tem nem como, porque senão você vai ficar rodando, 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 você nunca vai chegar no resultado, vai passar um ano e nada. Enfim, mas aí eu optei pelo Rundle Search, mas também podem ser utilizados outros, né? Então, pré-processamento de gênero de recursos. Então, para a rede neural, o Multilear Perceptor, eu realizei a etapa de padronização, né? Que é o estandarte lá da SICT-Learn para que valores discrepantes não influenciassem no cálculo dos pesos, como eu mostrei lá no vídeo. Quem assistiu o vídeo do Estatidados vai entender essa frase aí. Hein, Tiago? A média divide pelo desvio, né? É, exatamente. Perfeito. Perfeito. Isso aí. E aí... E também utilizei uma estratégia. Essa estratégia foi manual mesmo. Inclusive, isso foi algo que eu perguntei, né? Para várias pessoas. Nossa, isso eu acho que foi o que eu mais bati na tecla nessa pesquisa. Porque eu pensei assim, pô... Fez o feature engineer, né? Que hoje... Hoje estamos de feature... Na minha época, era transformação de variável. Não, então... Hoje em dia ficou mais chique o negócio. É, então... Uma coisa que eu... Eu pensei assim, pô... Eu não tenho correlação... A correlação não está tão boa. O que eu vou fazer? Comecei a multiplicar as variáveis. Comecei a somar. Comecei a dividir. Fiz um monte de teste. Criei variável nova e tal. Aí procurava material, né? Para ver como é que faz essa etapa, né? De feature engineer. Que eu acho que esse é o maior segredo, né? Tipo... Porque se você consegue ver o problema e identificar a melhor forma de, por exemplo, criar uma feature através das já existentes, já é algo que diferencia, né? Já pode dar diferença no modelo, né? Enfim. Enfim, lá no paper também está lá todas as features, né? Que eu criei. E aí multipliquei, né? A temperatura pela umidade. Somei também. Fiz o coeficiente da temperatura com umidade e outras features aí como médias móveis que podem acabar ajudando, né? No contexto. Mas lógico... Isso é legal, né? Que é a parte artística, né? Você vai criando ali... É, então... E aí, inclusive, depois dessa etapa é possível você utilizar, por exemplo, alguns métodos de seleção, né? Dessas variáveis. Então, você vai... Testa tudo no default lá mesmo e aí você vê quanto que deu, né? O score lá e, por exemplo, o erro percentual média absoluto. E aí você pensa assim, pô, com todas as features você está dando isso. E se eu pegar só duas delas, né? E aí tem aqueles métodos, por exemplo, de feature select da CCT Learning como o Recursive Feature Elimination, o... Como é que fala? Fugiu agora. O Select Cabest, o Select From Model. Eu escrevi um artigo disso daí faz duas semanas lá no site. E aí quem quiser ver é interessante. Então, depois dessa... O Fábio perguntou aqui acerca do Grid Search e do Randall Search. O que é? O que é o Grid Search e o Randall Search? Isso. Tá. Você quer que eu volte no slide aqui ou pode falar por aqui mesmo? Pode falar. Pode falar. Não, é... Então, o Grid Search e o Randall Search são duas abordagens diferentes onde você vai basicamente setar os hiperparâmetros do seu modelo e o seu modelo vai retornar, né? a melhor configuração que você setou. Então, por exemplo, no... Eu escrevi um artigo também no DatML só falando disso. Mas esse faz um tempinho já. Acho que faz um mês, sei lá. Enfim. Mas assim... Esse link aí tem? Que a gente mandou lá para o pessoal? Tem, no DatML. Tá tudo no DatML lá. Tá show de bola. É, então... Isso é uma boa pergunta porque... E eu pensei até em escrever um artigo disso lá no site justamente porque muita gente... É uma das principais dúvidas eu acho que gera, assim, quando você começa, né? A pesquisa. Porque você pensa assim, pô... Eu preciso criar feature nova. Eu preciso... Como é que fala? Tunar os hiperparâmetros do meu modelo. Como que eu acho os melhores hiperparâmetros sendo que tem um monte de hiperparâmetro aqui e tal. Então, eu achei que era uma coisa interessante, né? De se escrever. E aí eu escrevi lá. Mas, assim, basicamente você seta os hiperparâmetros lá e ele retorna a melhor configuração. No caso do Grid Search ele vai testar todas e no caso do Randall Search ele vai testar determinada amostra que você colocar, né? Boa. Então... Show de bola. Respondido aí, Fábio. Olha aí. Tem uma audiência lá do teu blog, hein? Aí. Muito bons artigos do DatML aí. Sério? Caralho. É o Vinícius falando aqui. Show... Ah, o Vinícius é colaborador. Quem é o Vinícius Antunes? Não sei. Tá escrito só Vinícius. Se for, ele é colaborador também. Tá avisado. Tá avisado, então. Então, é lógico que vai ser bom, né? Não, mas tá bom. Tá bom. Ele escreveu um artigo legalzinho hoje de... de Prelearn também. Então, quem se interessar. Bastante bom pelo... Parabéns. Isso é muito... A gente carece muito dessas iniciativas. É, então... Se a gente tivesse mais estudantes que fizessem, né? Esse tipo de iniciativa, acho que a gente tinha muito mais material aí de qualidade hoje em dia, né? Nossa, com certeza. E, assim, a gente tá trazendo pessoas, assim, Tiago, que são pessoas que realmente estão interessadas, né? Em compartilhar conhecimento. Hoje tem eu, né? Faço engenharia de energia na Unesco. Tem o Kevin, que faz ciência da computação na Unifesp. Aí eu chamei um amigo meu que estuda na Poli. Então, ele começou... Vai começar a escrever aí também. Tem um menino de Minas Gerais que a gente conheceu na internet, que é do... Do Instituto Federal. E tem o... Aí o Fabio falou que respondido sim, boa, pessoal. Tem mais quem que você falou? Desculpa. Tem um menino que é do Instituto Federal, lá de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, que ele trabalha com Machine Learning também. E tem o Vinícius também, que ele estuda na UFABC. E estuda Engenharia Aeroespacial. Então, tem a aplicação. Tem a aplicação. Só para complementar, então, que tem a ver aqui com a pergunta anterior, o Fabio perguntou que gostaria de saber o que são os hiperparâmetros. Ah, o que são os hiperparâmetros. Então, boa pergunta também. E lá no Natmer está escrito também. Eu expliquei exatamente. No começo desse artigo de Grid Search, Randall Search, eu explico o que são os hiperparâmetros. Basicamente, os hiperparâmetros, eles são todos os parâmetros que o modelo vai ter. Então, por exemplo, o número de árvores que o Randall Search, que o Randall Forest vai ter, o número de quebras, o número de nós, então, o número de quebra dos nós, então, é todos os hiperparâmetros que o modelo vai ter. No caso, por exemplo, de uma rede neural, um hiperparâmetro, camada oculta, trash hold, e por aí vai. É isso aí, né, Tiago? Boa. Show de bola. É legal também falar a diferença, porque parâmetro, né, é diferente de hiperparâmetro, né? E hiperparâmetro é justamente isso daí. Era uma coisa que eu confundia também. No passado. Boa. Então, para aprofundar, vai lá no blog do Matheus aqui, da TML, né? Eu não estou fazendo propaganda, não, mas é porque... Não, não, de boa. Pode ficar à vontade. Está escrito bonitinho, assim, aí quem tiver dúvida também pode mandar lá no... Como é que fala? Tem os comentários também, mas tranquilo. Eu respondo aqui tranquilo, qualquer coisa, pode mandar aí. Então, aqui a gente tem as métricas de validação, né? De avaliação do modelo, que é, nesse caso específico, o erro médio quadrático, o erro médio absoluto e o erro percentual médio absoluto. Eu, particularmente, em problemas de regressão, né? Eu gosto de usar o queridinho, né? No problema de regressão, que é o erro percentual médio absoluto, né? Porque ele traz, né? O quanto que o algoritmo está errando, basicamente, em porcentagem, né? Então, eu acho legal utilizar ele, que fica algo bem interessante, assim, de ver. O mapa é bem legalzinho, né? É, eu gosto bastante. E é incrível que a maioria dos papers da área também utiliza muito o erro percentual médio absoluto, né? Então, é algo que eu me baseei aí também, né? Show. Então, eu divisi a base de dados em 75% para treinamento, então, anos de 2010 até 2012, e 25% para teste, que é o ano 2013. Aí vai vir a pergunta para mim agora, tenho certeza. Por que que você não usou o trem teste split lá do, da SICTLEARN? Porque, porque assim, eu queria simular algo que fosse real, né? Um cenário real. Então, eu pensei assim, como eu não vou botar o modelo em produção, eu só estou fazendo para efeito de pesquisa, eu vou fazer isso porque eu acho que se torna algo mais próximo da realidade do que eu usar o trem teste split. Não que o trem teste split esteja errado, o trem teste split é o certo a se fazer, mas em todos os papers também da área, todas as pessoas realizam principalmente dessa forma, né? Pegam os primeiros anos para treinar o modelo e o último para testar, mas o certo a se fazer, né? Quando você vai botar o modelo em produção, é você generalizar para o dataset todo, então, utilize o trem teste split, né? Da SICTLEARN, que é o certo a se fazer, né? Vale ressaltar isso daí. É que nesse caso, em específico, eu fiz isso. Beleza. Ficou claro, né, Thiago? Boa. Enfim. E aí, as implementações computacionais, né? Utilizei o Python com a biblioteca SICTLEARN, fora as outras bibliotecas aí, MATPLOTlib, CABORN, para visualização e outras, né? Também de avaliação, né? Por exemplo, do modelo, como o Maya, MSA e outras. Então, aqui estão alguns resultados, então, as previsões relacionadas aos três parques de óleo que eu avaliei nos 12 primeiros dias do ano de teste, então, no caso, o ano 2013, onde você pode ver que alguns períodos, né? Chega bem próximo, né? Como pode ser visto, preto é o valor real, vermelho é o previsto, azul previsto, e amarelo previsto, por cada um dos modelos, né? Daqui, por exemplo, você pode ver que o de mangue seco teve grande precisão aí, em alguns casos, só que deu, fugiu um pouco, né? Também, em alguns outros dias. E aí, para o parque eólico de Chapéu do Sul, o melhor modelo ficou para o parque de Randall Forge, com o Maple aí de 6,11, que eu julguei um Maple bom, né? Para o contexto, justamente pela dificuldade, né? Como você não tem correlação boa, aí você faz de tudo, né? Testa, tal, tal, vai testando. Não que correlação seja algo decisivo, né? Para tomar a decisão de um modelo, mas é algo que é importante a ser levado em conta, né? Para o de Praia Mansa, né? Teve um... Foi, por parte das redes neurais, um percentual médio absoluto de 9,72, e para o de mangue seco, de 7,72, o Randall Forge também. Então, é... Nesse problema, né? O que eu cheguei à conclusão, né? Nessa minha segunda iniciação. Que é que, especificamente, nesse setor eólico, é necessário você utilizar diversos modelos de aprendizagem de máquina ou Time Series também, que é uma outra abordagem que pode ser utilizada para a previsão de vento. Então, diferentes abordagens de aprendizagem de máquina podem levar a distintas soluções em problemáticas que envolvem regressão non-linear. Então, o seu... Espera aí, um minuto. Então, como foi visto, né? O erro percentual médio absoluto em cada um dos parques foi diferente, né? Obviamente. Só que, em um parque, pode ser melhor um modelo, em outro, em outro. E aí, cabe utilizar, né? A ciência de dados aí para ver o que ia ser melhor de se fazer e ir modelando, né? O problema. E é muito importante, né? A gente realizar isso justamente para auxiliar no despacho de potência no Sistema Interligado Nacional. Então, especialmente nos parques eólicos, a gente, quando gera energia, a gente manda direto para a rede. Até é possível armazenar num banco de baterias, só que quando você manda direto para a rede, pode, por a fonte eólica ser híbrida de energia, pode ser que, às vezes, tenha muita energia indo para a rede e tem a vez que tenha pouca, né? Energia indo para a rede. E aí, é sempre importante alertar, né? Para não poder faltar energia e acontecer, por exemplo, o que aconteceu, né? Por exemplo, nos anos 2001, se eu não me engano, quando teve o apagão aqui no Brasil, né? Então, é muito importante. E aí, aqui, só um agradecimento final, né? Falando, agradecendo, né? Eu usei os slides, né? Que eu apresentei para o artigo. Então, quem quiser ler, eu vou mandar o link para o Tiago. Boa, manda aí no private que eu mando para a galera aqui. Aham, espera aí. Deixa eu parar aqui de compartilhar rapidinho. Tranquilo. Espera aí. Dois minutinhos aqui. De boa. Fica tranquilo. Na outra live é só 21 horas. Fica de boa. aí, ó. Pegar aqui. Aí, pessoal, o artigo. Vou pôr também aqui na descrição, beleza? O Carlos, ele tinha falado aqui, Rio Grande do Sul, Nordeste, fontes melhores. Realmente, Carlos, hoje a energia eólica ela é muito provinda não só no Nordeste como no Sul do Brasil, né? Ela é muito utilizada nesses dois contextos. Inclusive, na pesquisa que eu venho realizando por agora, eu estou trabalhando em três parques, né? Mas agora eu estou realizando a previsão da potência, não da velocidade do vento. Então, é algo que a gente consegue ter uma melhor acurácia aí. Então, é uma melhor precisão, né? Digamos, acurácia a gente utiliza para classificação, né? Não tem nada a ver. Uma melhor precisão do modelo. Então, assim, eu estou utilizando uma base do Rio Grande do Sul e duas de parques eólicos do Nordeste. E essa é muito legal, Tiago, porque eu estou... Olha, a ideia foi muito genial minha, viu? Foi incrível. Acho que era um dia que eu estava no banheiro e aí veio a ideia e eu falei, puta, eu vou fazer isso. Tipo, a ONS, ela disponibiliza, né? Os dados de potência que são gerados pelos parques ou por parques eólicos ou por parques solares. E aí eu pensei assim, pô, por que eu não vou lá e pego os dados de potência de um parque eólico, por exemplo, no Nordeste, e mesclo com dados do IMET do mesmo período da estação meteorológica mais próxima. E aí eu juntei esses dois e criei um dataset. Entendeu? E aí está ficando algo muito interessante, porque, inclusive, vou compartilhar aqui a tela. Vou mostrar um pouquinho. Mas você consegue fazer a crítica um em relação ao outro? Tipo, o que um tem, você consegue criticar com o do outro ou não? Como assim? Você consegue ter no mesmo período de tempo? Sim, sim, sim. Exatamente. Aí você consegue ver a diferença entre eles. Meu, ficou muito legal. E como é que você está distante? Como é que está? Está bem próximo? O que é o... Esclarecidos? Estão? Estão? Estão pior que estão. Estão pior que ficou bom. Está ficando bom os resultados. Legal. Tipo, quer ver? Espera aí. Vou mostrar um pouquinho do... Está meio bagunçado, mas eu acho legal mostrar. Tranquilo. Olha aí. Parabéns pela live, Tiago e Matheus. Bem interessante esse assunto, Leonardo. Boa. O Leonardo está trabalhando com esse daí também, Tiago. Bastante coisa legal. Aí, aqui é o notebook que eu estou fazendo. Estou organizando ele ainda. A gente não está vendo... Ah, calma aí. Agora está. Está? Agora está. Então, esse é o notebook que eu estou fazendo. Eu estou organizando ainda, mas depois eu vou... Vou colocar no GitHub. Aqui ainda não acabei o projeto. Esse projeto vai acabar no que vem. E aí eu vou... Eu vou disponibilizar, né? Que eu acho legal. Legal. Ajudar a galera. Então, aqui é eu explicando o projeto tudo. Tudo que eu já falei explicando, né? Aqui. Falei que eu mesclei, né? As bases. Então, tipo, o dado da potência, eu peguei do operador nacional do sistema elétrico e essas outras features aqui eu peguei do InMatch, mas do mesmo período de coleta. Legal. 4 anos. Então, eu deixei aqui bonitinho também. Ah, isso é importante porque você enriquece a base, né? Sim. Foi algo semelhante que eu fiz na minha monografia também com os dados... Era a precificação de imóvel e eu peguei os dados do CENSO, aí coleta de lixo urbano, índice... Pô, que legal. ...dimento humano, para tudo para enriquecer a base, entendeu? Sim. A mesma coisa que você fez, né? Você pegou os dados que enriquecem, né? Aí aumenta até o poder de predição, né? Do teu modelo. Exatamente. Bem legal. Exatamente. E aí fica uma coisa legal, né? Eu acho que eu vou utilizar até para o TCC isso daqui, porque eu achei que ficou muito legal assim a ideia. Inclusive, Thiago, parte desse trabalho aqui, eu apresentei no Congresso, né? de Iniciação Científica da Unesp, e felizmente, eu fui classificado para a segunda fase do Congresso por causa desse trabalho aqui. Opa, achou. Inclusive, é... E agora, quando que é a final? É, então, vai ser agora em novembro, final de novembro. Inclusive, na apresentação aí do trabalho, que eu tive que fazer um vídeo de três minutos, vai começar a rodar nas redes da Unesp, né? Então, no Instagram, nessas coisas. Coloquei o símbolozinho lá do StatDats também, no final. Ô, legal, legal. Cheio de bola. Maravilha. Obrigado. Quando sair, eu te marco lá. Ficou bem legal. Boa. Já pode botar o vídeo aqui também para incentivar. Aham. Com certeza. Incentivar também o pessoal que vai classificar lá o teu projeto lá. Já bota o vídeo aqui do StatDats, já viu. Ó, o cara manja. É, tem que valorizar, né? Boa. Tem que valorizar. Tá, tá certo. Enfim. Aqui é basicão, importando a biblioteca, importando tudo aí. Tudo comentado. Estou deixando bem bonitinho esse notebook, porque eu quero realmente, tipo... E tu bota assim também lá no DatML, né? Sim. Bota lá tanto o código quanto... Tudo comentado, cara. Eu acho que eu até já vi uma vez, cara. Você botou lá no grupo, né? Do lado de estatística. Aham. Eu sei que estou colocando lá. Acho que você botou, sim. Eu estou lembrando aqui agora, eu acho. Manda aí. Enfim. Ah, aqui lendo o dataset, separando, né? Porque como ele vem por coluna, aí você usa essa função aqui, CEP. E aí já separa bonitinho. Aqui eu dou no Rename, né? Renomeando as colunas. É, renomeando e tal. Aqui é toda a parte padrão, né? Confirindo o cabeçalho. Aqui, por exemplo, né? Como a gente está com um dado com vírgula, é importante converter, né? Para a ponte. Ah, é. Sim. Então você dá o replace, né? Aqui. Para converter. Ah, não faz direto, não? Ah, tá. Tu fez a... Fiz um forzinho. Ele não faz direto, não? Lá no primeiro? Porque no R, quando você importa, você já coloca direto. Já para ele transformar. Você não faz direto, não? No Pandas? Eu acho que deve dar para fazer. Eu acho que deve ter alguma opção, sim. Deve dar uma olhada. Deve ter alguma opção para você dizer que o ponto flutuante é vírgula. E aí ele vai interpretar de forma direta, tá? Deve dar uma olhada. Deve dar, sim. É que foi algo que eu pensei na hora. Eu falei, ah, mas eu vou tentar usar o replay. Tranquilo, mas deve ter. No próprio Pandas mesmo, deve ter. Porque isso é muito... Assim, de arquivo mesmo. É muito básico de arquivo, entendeu? Então, deve ter, sim. Com certeza. Com certeza. Mas aí foi legal, né? Que depois que eu já fiz isso, já converteu para float direto, rapidinho. De boa. Então, aqui vendo os dados nulos, né? Vendo os dados faltantes. Então, aqui muito pouco dado faltante. Então, é tranquilo. Vamos trabalhar. Então, aqui a etapa de estatística, né? E KDD. Então, tirei as datas. Então, faz o data describe. Parte de correlação de Pearson, né? Então, faz o mapa de calor para ver a correlação. Então, você vê que tem uma correlação com a potência, as variáveis, né? Tipo 0,75, menos 0,75. Aqui não deu tão boa. A velocidade do vento não deu tão boa. Por quê? Porque eu estou usando a velocidade do vento média diária, né? Se fosse horária, obviamente, ficaria algo muito mais próximo da potência elétrica. E também, por causa disso, que eu fiz de mesclar as bases. Então, por exemplo, deixei bem retratado aqui, né? Que a velocidade do vento possui uma correlação considerada fraca com a potência. Só que por, por exemplo, a estação metrológica que eu pegar não ficar exatamente também no lugar do parque, tem essa discrepância, né? Mas, mas é algo que ficou interessante. Então, aqui eu só aportei o skater também, para ver a correlação, mas é a mesma coisa. Então, aqui comentando também, que histograma, né? Interessante se ver. Os outliers estão mais para cá, né? Aqui os box plots das features, onde você vê que tem alguns dados, né? Que foge e outros. Volta ali no Instagram rapidinho, deixa eu dar um suavizado ali. A gente vê que tem uma concentração maior aí nos menores valores, né? Ele é assimétrico à direita, né? Isso, assimétrico à direita. Se eu fizer aí um skillness, eu não sei como é que é no Python. Deve ser skillness, deve ser, sei lá. Não sei. Deve ser skillness também. Deve ser skillness também, não deve mudar. Você vai ver que ele é positivo, né? E tem uma concentração dos valores aí à esquerda, né? Para cá, à esquerda, isso mesmo. Nos menores valores aí de... O que é o eixo x? Potência. Potência. Potência, né? Nas menores potências. É legal. Explorando, né? A variável target aí. Vai passando aí. Legal. Box plot, né? Simplinha. Isso aí você fez o quê? Umidade do ar, temperatura do ar. Velocidade do vento e potência. Nada muito fora do padrão, né? No que se vê nos projetos. É por isso a importância de... Aí é legal mostrar a volta lá. A importância de você padronizar, né? Porque, olha só, as escalas são totalmente distintas, né? Sim. Um oposto está lá na China, o outro está aqui, o outro está lá. Sim. Então, quando você padroniza, se você fizer o... Você deixa... Vai ficar muito mais uniforme, né? É. Você deixa tudo no mesmo, né? Boa. Mesma escala. Pair plot, né? Para ver os graus de linearidade, né? Com os skaters e também os histograma. E aqui é legal, ó. Ó, isso daqui... Distribuição mensal. Então, eu criei no meu data frame uma coluna só para... Só para criar... Como é que fala? Meio de janeiro, fevereiro, março, abril. E transformei a coluna object para date time, né? Sim. Com essa função aqui do panda, né? Então, aqui eu plotei. Então, ó, o padrão que legal. Aquele padrão que eu tinha falado, né? Justamente nos meses de noventa... Do segundo semestre dos anos, no Nordeste. Isso daqui é uma base do Parque Eólico de Preformal do Ceará. Você tem mais geração aqui, né? De julho a dezembro. Sim. Do que em relação ao primeiro semestre. E isso ocorreu também na outra base, né? Que eu fiz, do Nordeste. E na do Sul, ocorreu de ter uma certa regularidade ao longo do ano. Então, confirma mesmo o que a ONS está falando. Então, a ONS... E uma coisa interessante também, ó. O mês de março com de outubro, as assimetrias se invertem, né? Porque, por exemplo, aqui no março... Sim, sim. Tem uma assimetria positiva e em outubro já é negativa. Já está concentrado muito mais nos maiores valores do que nos menores. Exatamente. Você tem que ver? Exatamente. Legal. Perfeito, perfeito. O violino, ele te dá também o histograma suavizado junto, né? Bem legal. É. Fica interessante, né? Para ver. E aí foi uma ideia na hora, né? Porque eu falei assim, pô, vamos ver se a ONS está mentindo. Porque lembrar sempre do livro, né? Como mentir com estatística. Que feature engineer, né? Então, baseei nesse artigo aqui, que foi inclusive de um... Dos meninos que se formou recentemente. Então, você cria várias variáveis, né? Então, aqui limpeza e adequação. Tal. Aqui select kbash. Então, você... É um método, né? Para selecionar as features, né? Bem interessante. É interessante, né? Aham. Tem lá... Está lá tudo explicado, lá no DATBL também. Divisão. Divisão da base. E aí, aqui, começa o modelo preditivo, né? Que não tem muito... Que eu acho que... Que eu nem tenho muito o que mostrar, porque eu estou mexendo ainda, né, Tiago? Não, tranquilo. Mas, assim, é... Clicando os modelos, né? Tranquilo, parabéns. Muito massa. E aí, depois aqui, é os tunings, né? Tuning, pá, vendo... Eu vou mexer tudo isso daqui... Boa. E aí, colocar no git. Você esqueceu de mandar o link das bases. Qual que eu criei? Ou dos lugares que eu coloquei? Não, o link das bases que você utilizou. Que você falou que é público? Ah, do IMAT e da ONS? Ou a outra lá? Você não disponibilizou todos que você fez a base? Então... Você falou que ia mandar o link da base. Para a gente baixar. O link da base que você diz é da primeira IC, né? Porque esse daqui eu criei. O link que você falou que você utilizou as bases, você ia passar para a gente também. Ah, tá. O link que eu criei essas bases aqui do... Tá. Espera aí. Deixa eu parar aqui, rapidinho. O link do IMAT e da ONS, né? É, da onde você tirou as bases para a galera também brincar. Com certeza. Espera aí. Só não usem do mesmo parque, porque aí vocês acabam com a TCC aí, galera. Brincadeira. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Deixa aqui no relatório. Mas dá para explorar de parques eólicos também. Tem várias coisas que dá para fazer, né? Isso foi uma ideia que eu tive do nada. Eu não acreditei. E por incrível que pareça, não tem trabalho brasileiro disso. Todos os papers, tudo gringo. Chinês. Inglês. Cadê aqui? Achei. Vou mandar, ó. Link do IMAT. Boa. Manda aqui para a galera. Link da ONS. Como é que eu acho que não foi, não? Agora acho que foi. De qualquer forma, eu vou botar aqui na... Tudo que você mandou aqui, tio. Vou botar lá na... Muito material. Não, é. Show de bola, pô. Isso aqui é muito bom. Já facilita demais aí o trabalho da galera também. Pessoal que quer pesquisar na área também. Quer até brincar, né? Fazer seus estudos, né? Ah. Então... Legal. Acho que facilita bastante. Vou botar... Eu peguei tudo aqui de uma vez. Vou tacar aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu boto bonitinho aqui. Eu já botei do teu artigo, né? Ah. Aí eu vou botar aqui o teu site, né? Que é o datml como site. Aí... Esse aqui é do artigo. Já botei. Esse aqui é do InMatch, né? Isso. Se eu não me engano, a gente tem uma live aqui ensinando a fazer um web scrapping do InMatch. Depois dá uma olhada. Acho que tem. E o outro é da ONS, né? Isso. Beleza. Eu botei aqui. Bom, show de bola, cara. Obrigado mais uma vez, né? Foi sensacional. Então, queria dizer que a gente vai gerar um certificado aí pra você e pra galera que assistiu, né? A tua live, com certeza, né? Obviamente. Então, eu vou... Eu vou mandar aqui o link, pessoal. Quem quiser ter o certificado aí da live do Mestre Matheus, é só botar o nome e e-mail aí que a gente vai enviar pra vocês depois. E depois a gente vai fazer um certificado aí pro Mestre Matheus, obviamente. Vai enviar pra ele, né? Ele tem aí também o certificado aqui que palestrou aqui na comunidade estatística. Show de bola. Grande honra. Grande honra. Show de bola, cara. A honra é nossa, com certeza. Parabéns aí, né? Pela tua iniciativa, né? De estar juntando a comunidade, né? E estar divulgando conhecimento de qualidade aí pra galera, disponibilizando tudo pra galera, com os códigos, enfim. Isso eu acho que não tem preço, né? Isso é muito legal. Ajuda bastante. Se na minha época eu tivesse mais disso, eu não teria tido que inventar a roda, né? Nossa, por exemplo, quando eu comecei em 2018 eu senti isso um pouco também. Eu acho que não tinha muita coisa assim. Boa. Sensacional. O Fábio Jacobi, ele fez um comentário aqui, mas eu não sei. Eu acho que ele botou o e-mail dele. Deixa eu ver aqui. Fábio Jacobi. Ah, ele botou o e-mail dele aqui, então. Eu aceitei aqui. Quem quiser mandar um e-mail aí pro Fábio, eu não sei porque... Você tá pedindo pro Matheus mandar um e-mail pra você? É isso, Fábio? Eu não entendi. Explica melhor aí. Passei... Passei meus dados para o... Ah, não, não. Não é que não, Fábio. Tem que botar aí nesse link aí, tá? Não é pra botar aí na... Senão não funciona, não. Tá? Tem que botar aí no Forms. Tem que botar teu nome e o teu e-mail aí dentro do Forms. Senão não funciona, não. A gente não consegue gerar, tá bom? Só se você colocar aí dentro, beleza? Então... É... Obrigado aí mais uma vez, Mestre Matheus. E convido a galera também pra... E você também, se você quiser assistir. Vai ser sobre índice de preços, né? Vai ser um doutor de economia pela FRJ, né? Vai falar, um amigo do IBGE, do Castilho, né? Vai ser bem massa também. Vai ser 21 horas, tá? E lembrando também, pessoal, que a gente tá aqui com a Casa da Pesquisa Operacional com as inscrições abertas e vão até hoje, tá? Então, hoje é o último dia. Amanhã a gente já começa às 10 horas o nosso curso, né? Que é ao vivo, mas também tem toda a comunidade lá. Tem mais de 30 horas de conteúdo dentro da plataforma pra vocês assistirem, tá? Então, fica à vontade pra conhecer o projeto. O meu projeto como professor do Instituto Militar de Engenharia, o professor Marcos Santos, né? Que é sensacional também. Na... A didática dele, ele também gosta de compartilhar muito conhecimento aí, assim como o Matheus, né? Mestre Matheus. Então, obrigado mais uma vez, cara. Show de bola. Parabéns. Vou torcer pra você... Depois vai me contar aqui que você foi primeiro lá na... Ah, primeiro. Primeiro de... É todas as... É todas as Unesps, né? É 250 trabalhos, né? Foi pra segunda fase. Não, mas vai conseguir, pô. Vai conseguir. Agora que apareceu aqui no StatDaz, as coisas começam a tempo. Agora já... Agora que eu tô no StatDaz. Beleza? Mas fechou. Fechou de bola. Fechou de bola aí. Valeu, Tiago e Matheus. Muito bom. Recomendo muito. Excelente forma de mostrar a PO. O Mestre Alex falando também, que é o nosso aluno lá da comunidade. E da Casa da Pesquisa Operacional também. E... Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. E até a próxima. Valeu. Volto sempre aí, cara. Sucesso. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.